Eu acho que é que eu lhe baixava Aprengala a mar e pente o rono Aprengala a querorom Aprengala a mar e pente o rono Aprengala a mar e pente o rono Aprengala a mar e pente o rono E aí, bem mais, oh, oh, oh De papo vir, de barra vir Não, 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 não De barra de ti A gente, a gente, de barra A gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente A gente, a gente A gente, a gente, a gente De papo vir, de barra vir A gente, a gente 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 A gente, a gente